O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. E aconteceu que estando à mesa da casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos, por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes, não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos lendo o Evangelho de São Marcos e estamos no seu início. É sempre importante nós entendermos que o autor deste Evangelho, secretário e tradutor de São Pedro, tinha uma intenção muito clara ao contar estes episódios da vida de Jesus. São Marcos não jogou a esmo, não simplesmente pegou umas fichas, onde cada uma tinha uma historinha, jogou para o alto e começou a escrever uma atrás da outra. Não, as coisas têm uma lógica. Jesus começa o seu ministério, logo após o batismo de João, fazendo uma coisa que é a derrota de Satanás. Jesus expulsa, pregando na sinagoga, Jesus expulsa o demônio. E é como se São Marcos nos colocasse uma espécie de recapitulação do livro do Gênesis. O que é que aconteceu no livro do Gênesis? Primeiro quem caiu? A serpente, Satanás, já tinha pecado quando começa a nossa história. Depois caiu a mulher e por convite da mulher caiu o homem. São Marcos então narra a expulsão de Satanás na sinagoga, a cura da mulher na febre, a sogra de Pedro, e a cura do homem, a purificação de um leproso. Aqui ele está mostrando claramente que trata-se de uma batalha do bem contra o mal. De Deus que veio perturbar Satanás no seu reino. Satanás reina neste mundo. Desde que nossos primeiros pais, Adão e Eva, caíram e se colocaram debaixo do seu domínio. Então Jesus já vem para expulsar Satanás, sinagoga, curar a mulher, a sogra de Pedro, e curar o homem, o leproso. Mas vem para fazer isso, não por milagres físicos. A mulher estava com febre, o homem estava com lepra, mas tudo isso é símbolo de uma realidade mais profunda, que é a salvação e o perdão dos pecados. E é por isso que então Jesus faz o milagre que nós vimos ontem. Um homem claramente precisando de um milagre físico, o paralítico, ele olha para ele e vê o que ninguém vê. A necessidade do perdão dos pecados. Então, a primeira coisa que nós temos que enxergar nessa arquitetura que São Marcos está nos colocando, é que a palavra de Deus, como diz a primeira leitura, ela é penetrante, como a espada de dois gumes. O olhar de Jesus vê no fundo da alma e vê que nossas necessidades não são necessidades que nós enxerguemos assim superficialmente. Você pergunta para as pessoas, por que você veio para a igreja? Todo mundo tem uma lista de pedidos, né? Todo mundo tem alguma coisa para pedir para Deus. Você tem alguma dificuldade na sua família, dificuldade de saúde, dificuldade econômica, dificuldade, sei lá, problemas. Ou é porque você está com febre, como a sogra de Pedro, ou leproso, como o homem que foi curado. Ou porque você está paralítico. Mas Jesus enxerga outra coisa. Enxerga mais profundo, de forma mais penetrante. Existe uma coisa mais importante do que tudo isso, que é a salvação da alma. O perdão dos pecados. Não que Jesus não se importe com essa vida. Se importa. Esse é o bonito. É que Jesus faz uma coisa, a mais profunda, sem desprezar as outras. Que no verdade são pequenos detalhes e que inquilirias. Mas Jesus tem essa sensibilidade. Ele quer, e essa é a vontade férrea de Deus. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer nos salvar. Deus quer perdoar os nossos pecados. Deus quer nos curar do maior mal que nós temos. O domínio de Satanás sobre nós, através do pecado e da morte. Então Jesus expulsa Satanás na sinagoga, livra Eva e Adão. Mas isso não é um projeto de curas físicas. Tem que entender isso. Porque para a gente transformar a nossa santa religião. Então, desculpa a comparação, mas é só para ver o contraste. Num terreiro de Macumba, é muito fácil. O que é que as pessoas procuram no terreiro de Macumba? Se você procura, espero que não procure, né? Mas se você procura um pai de santo, uma mãe de santo, ele nunca vai perguntar qual é a vontade de Deus. Você não vai no terreiro de Macumba e ele diz assim, olha, muda de vida. Ele não se importa com a sua vida. Você pede para ele, ah, eu quero uma coisa, eu quero que tal coisa aconteça na minha vida. O pai de santo, a mãe de santo, nunca pergunta, pera lá, vamos ver qual é a vontade de Deus. Ele nunca diz isso. A lei do terreiro de Macumba é que seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. A minha vida, eu não preciso mudar. E a minha vontade, eu não preciso mudar. Mas Jesus vem destelhar nossas casas, tirar nossos pensamentos e colocar outras coisas novas. Não é a sua vontade. Mudir vida. É o pecado o maior mal. Nem mesmo a morte física é o maior mal. O maior mal é a morte eterna. E é com este olhar penetrante, com esta palavra, que é uma espada de dois gumes, que Jesus então inicia o evangelho de hoje. Até aqui eu simplesmente fiz uma introdução, para você ver o todo. Mas agora eu quero que você olhe o detalhe. Jesus saiu da casa de Pedro. Ele estava lá. Era a casa dele. Jesus trata a casa de Pedro como sua própria casa. E o evangelho de hoje diz assim, ele saiu de novo. Saiu de novo da casa de Pedro. E foi para onde? E foi para a beira do mar. Cafarnaum ficava na beira do mar. Então Jesus saiu da casa de Pedro e foi lá para a praia. No caminho, Jesus notou o que ninguém notou. Jesus viu o que ninguém viu. Um pecador sentado na banca da coletoria de impostos. Quem era este pecador? Levi, diz o evangelho de Marcos. A tradição nos diz que este Levi é o mesmo Mateus, apóstolo. É a mesma pessoa. E Levi, na coletoria de impostos, está lá fazendo o que? Pecando. E que pecado era esse? Era o pecado de se corromper com o dinheiro dos impostos. Os publicanos, os coletores de impostos daquela época, eles podiam, no processo de cobrar impostos das pessoas para o Império Romano, podiam enriquecer nesse processo. Ficavam, de fato, ricos e eram pecadores corruptos. Quem se enriquece pessoalmente com o dinheiro dos impostos, a gente chama hoje de corruptos, não é isso? muito bem. O que é que estava Levi fazendo na coletoria de impostos? Roubando. Ficando rico. Pois bem. essa seria a última pessoa que nós chamaríamos para ser apóstolo. Quem de nós escolheria essas pessoas, vamos usar a expressão popular, que mamam nas tetas do Estado? e o que é pior, veja só, quem é Mateus? Mateus é um corrupto que se enriquece e enquanto isto permite a ditadura e a opressão do Imperador Romano, é um colaboracionista da ditadura. quem de nós não vê nisso? Não é? O mal maior e mais grave do nosso país. O problema do nosso país não é que exista gente querendo implantar uma ditadura, é que exista gente prostituída o suficiente para se vender e permitir que implantem. enquanto um grupo quer implantar uma ditadura com mão férrea, o outro, como Mateus, se vende e permite e colabora e ajuda. Existe coisa mais desprezível do que isso? Do que você ser a própria prostituta de Satanás que permite que Satanás oprima o povo enquanto você se vende por benesses pessoais? Que venalidade, que baixeza moral, que cumplicidade mais abjeta, esse é Mateus. Jesus indo para o mar vê. É como se ele visse o Brasil, é como se ele visse a baixeza moral do povo brasileiro, é como se ele visse um povo que estão implantando uma ditadura, mas me deixe quietinho no meu lucro irresponsável, ilegal e corrupto. Jesus olha para a baixeza moral de Mateus e nós que jamais iríamos chamar Mateus somos surpreendidos porque Jesus o chama. Eis a vocação do Brasil. O Brasil tem uma vocação sublime, o Brasil tem uma vocação altíssima, o Brasil tem a vocação de ser a terra da Santa Cruz, de ser um povo evangelizado e evangelizador, de ser verdadeiro discípulo de Cristo, de ser verdadeiramente instrumento de salvação para o mundo, como o apóstolo Mateus. O Papa Francisco quando escolheu o seu lema episcopal, ele escolheu uma frase que diz respeito a esta cena, miserando at que eligendo. Jesus teve misericórdia de Mateus e o escolheu e o elegeu. Vejam que coisa impressionante, Jesus não disse assim, Mateus converte primeiro, depois eu te chamo para ser apóstolo. Não. Jesus pegou aquele vil pecador, aquele colaboracionista vendido, aquele corrupto sem vergonha e enquanto ele se corrompia e pecava, disse segue-me. Vejam, a nossa vocação e a nossa conversão estão intimamente ligadas, é isso que nos ensina o lema escolhido pelo Papa Francisco, miserando at elegendo, quer dizer o seguinte, você é chamado a ser um grande santo e um grande apóstolo, por isso mesmo, largue o pecado, não é assim, ah, larga o pecado e aí vamos ver o que é que eu vou fazer com você, depois eu vou ver sua vocação, se você se comportar direitinho, se você tiver, só nota 10, quando você tiver todos os méritos e você tiver todo certinho, eu te chamo para ser um grande santo, não, no meio da miséria, no meio do pecado, no meio da vileza, Deus nos chama para uma altíssima vocação, o Evangelho de hoje, portanto, é um farol para o Brasil, por quê? Porque o brasileiro acomodado acha que é suficiente a mediocridade, ah, eu vivo no pecado, eu vivo no carnaval, eu vivo na droga, eu vivo no sexo desregrado, eu vivo no jeitinho brasileiro da venalidade de quem se vende e encontra o seu lugarzinho à sombra, eu vivo me aproveitando, não vamos ser radicais, brasileiro é isso, não, vamos viver na mediocridade, pois bem, o Evangelho de hoje é um farol e diz assim, não, Deus não quer somente que vocês saiam do inferno para a mediocridade, Deus quer que vocês saiam do inferno para as alturas de uma vocação de santidade, o Brasil é chamado a santidade de um São Mateus, de pecador público, corrupto e vendido, um apóstolo que derramou seu sangue por Cristo, que salto, que mudança, que transformação, miserando atque eligendo, tendo misericórdia de Mateus, porque não tinha outro jeito de salvar aquele Mateus, Jesus diz, então, só tem um jeito de eu te tirar do inferno, é você sendo um grande apóstolo e um grande santo, portanto, para o Brasil só existe uma escolha, e quando eu falo aqui Brasil, não pense que eu estou falando de uma entidade abstrata, eu estou falando de você mesmo, a gente fala assim, Brasil, aí pensa assim, 200 milhões uma entidade abstrata, o Brasil não existe, o que existe é você, e o Brasil será alguma coisa se você for alguma coisa, o Brasil cumprirá a sua vocação se você cumprir a sua, mas nós jogamos os braços derrotados e dizemos ah, não adianta, sim, adianta, sabe o que você vai fazer? você vai ser santo, você vai fazer penitência, vai largar os seus pecados, vai estudar, vai rezar, vai transformar a sua vida, transformar a sua família, mas padre, do que adianta, diante de todos os extremos, os extremismos de esquerda e os extremismos de direita que estão acontecendo em Brasília, do que adianta, não adianta nada, adianta, adianta você mudar de vida, adianta você se converter, adianta você se entregar a Cristo, adianta você evangelizar, o Brasil não estaria, desencarrilhado, fora dos trilhos, do jeito que ele está, se nós, seguíssemos nossa vocação, de terra da Santa Cruz, de convertermos, quem está sentado do seu lado, converta, quem está morando do seu lado, converta você mesmo e converta os outros, seja apóstolo, seja um grande santo, seja uma grande santa, muita gente equivocada, acha que ser cristão, é ir lá em Brasília e matar em nome de Cristo, mas o cristianismo não é isso, o cristão não é aquele que mata em nome de Cristo, o cristão é aquele que morre por amor a Cristo, entreguemo-nos, na sua vida, no seu dia a dia, entregue-se nos braços de Nossa Senhora, cumpra a missão do Evangelho, Mateus, segue-me, Mateus, deixa sua vida de pecado e vai ser evangelizador, vamos lá, vamos crer no caminho do Evangelho, vamos crer no caminho da conversão, resumo de tudo que eu disse, para você não ficar perdido nessa floresta de informações, primeiro comecei com a panorâmica do Evangelho de São Marcos, eu disse que Jesus está fazendo milagres, físicos, mas ele tem um olhar, que esses milagres físicos são sinais de uma mudança do pecado, ele quer nos tirar do pecado como tirou Mateus, como tirou Levi, da coletoria de impostos, por isso Jesus vai e derrota Satanás na sinagoga, cura Eva, a sogra de Pedro, cura Adão, o homem leproso, e então, quando todo mundo acha que ele veio para resolver nossos problemas materiais, ele faz o paralítico andar e diz, teus pecados estão perdoados antes disso, porque o problema maior dele não eram as pernas, era o coração, e então Jesus sai novamente de casa e vai a sua procura, vai buscar você e encontra você onde? no jeitinho brasileiro, na coletoria de impostos, passando a mão no dinheiro que não é seu, aproveitando seu lugar à sombra, enquanto você colaboracionista de um sistema ditatorial, o que é importante é que eu saia bem, e parece ser essa fotografia do Brasil, mas Jesus diz, você, e a conversa aqui não é com o Brasil, é com você, você não é chamado para uma comodidade, você é chamado para ser um grande santo, uma grande santa, você vai desanimado a dizer, mas senhor, eu pequei até hoje, deixa eu primeiro me converter, deixa eu primeiro abandonar o pecado, depois o senhor me chama, e Jesus diz para Mateus, não, o chamado é agora, no meio do pecado ele te chama, no meio do pecado ele chama você a ser um grande santo e um grande apóstolo, Jesus não quer esses estágios de simplesmente chegar e dizer, ah, deixa eu lutar contra o pecado mortal, quando eu resolver o pecado mortal, aí eu vou pensar em ser santo, deixa eu primeiro ser medíocre e depois eu serei santo, não, nós temos uma salvação, sermos os grandes santos que Deus destinou que nós fôssemos, sermos os grandes santos que ele quer que nós sejamos, portanto, alma grande, magnanimidade, não mediocridade, não pusilanimidade, alma pequenina, o brasileiro, ou seja, você, diz aí o seu nome, é você que eu estou falando, o brasileiro, porque toda nação tem um pouco a sua índole, o seu jeito de ser, o brasileiro peca por pusilanimidade, nós facilmente dizemos assim, ah, tá bom, vai fazer o que? não, não está bom, morra por Cristo, morra por Cristo, quer dizer o seguinte, morra para os seus desejos carnais hoje, morra para a sua comodidade hoje, morra para o jeitinho brasileiro que você, não olhe para o pessoal lá em Brasília, você, depois pode olhar para eles também, na hora de votar, mas, você, você, o jeitinho que você faz, na desculpa de dizer, ah, não podemos ser fanáticos, não podemos ser radical, gente, por que é que nós não podemos ser radicais no bem? por que é que nós não podemos ser radicais no amor? por que é que nós não podemos ser radicais na paciência? por que é que nós não podemos ser radicais no bem-querer? por que é que nós não podemos ser radicais no perdão? por que é que nós não podemos ser radicais dando a vida e derramando o nosso sangue como Cristo que deu a vida e derramou o seu sangue por nós? como não amar quem nos amou assim? como não amar de volta e não entregar nossas vidas? Eis aí a nossa vocação, aquele olhar de Cristo, Jesus viu Mateus na coletoria de impostos, ele passa hoje na sua coletoria, qual é a sua coletoria de impostos? Qual é o seu pecado? Em que sem vergonhice que você se acomodou? Jesus veio, com a espada penetrante de dois gumes, ele veio e diz, você que já desistiu de tudo, eu chamo você a ser um grande santo, uma grande santa, a me amar como ninguém jamais me amou. Irmãos, iluminados e incentivados pelo coração imaculado da Santíssima Virgem Maria, nesse sábado que é sempre a ela dedicado, peçamos a nossa mãe, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que tire o Brasil da mediocridade e fale com cada um, o Brasil se converterá, se cada um pessoalmente, individualmente se converter, vamos parar de descarregar a culpa no sistema, vamos parar de descarregar a culpa nos outros e vamos dizer, eis-me aqui, e como Mateus, convidar outros pecadores, para se sentarem à mesa com Jesus, para que todos convertidos, possamos realizar a nossa vocação de terra da Santa Cruz.